Toma soldado E aí galera, firmeza aqui é o Mario Bigode Trazendo mais um vídeo de Kartenoffer 2 E hoje a gente tem um vídeo bem bacana, diferente, bem especial Que eu estou tentando fazer há algum tempo já Primeiro, eu quero saber se vocês conseguem adivinhar onde eu estou com o zumbinho Hum, vou dar dois segundos Já deu para perceber algum detalhe aí na tela, né Bom, quem já foi esperto percebeu Mas olha só onde eu estou Na base das plantas Eu estou como uma planta Hoje eu vou tentar iniciar uma pequena série de brincadeiras Aqui no canal Com os personagens do Garden Warfare É, do Garden Warfare 2 É o seguinte Existe um glitch de você fazer um team swap Que é você trocar, pegar um personagem e jogar no outro time Isso acontecia muito no começo do jogo No multiplayer A PopCap consertou e tal Isso também pode ser feito no gramado de batalha Ela também consertou o jeito que a gente faz no gramado de batalha Mas eu consegui de um jeito bem difícil Para você ter ideia, eu não sei o jeito que eu consegui Eu fui tentando e saiu isso daqui Saiu o zumbinho no time das plantas Então eu estou aproveitando para gravar para vocês Depois eu posso fazer um vídeo e entender certinho como que eu fiz Como que funciona, testando várias coisas E aí eu aviso vocês É assim que se faz Mas se eu ver que funciona, por exemplo, no multiplayer Aí eu nem divulgo como é que faz, entendeu Eu tenho que testar também no multiplayer E não é bacana fazer no multiplayer, tá Eu vou fazer aqui no gramado de batalha a brincadeira E a brincadeira é fazer o personagem traidor Hoje vamos começar com o zumbinho traidor Jogando no time das plantas Vocês podem ver, eu estou aqui Não chamo a atenção das plantas Não toco o alarme E o detalhe que eu falei no começo do vídeo É a minha vida está verde Isso comprova que eu estou jogando como se fosse uma planta Inclusive, olha só Veio a erva daninha aqui da cura me ajudar Então vamos lá A gente vai brincar primeiro ali na bandeira do poder Olha isso, galera Então vamos lá A ideia é fazer uma bandeira do poder Com o zumbinho traidor O personagem traidor Então vamos ver Vamos ver como é que fica Uma habilidade sendo usada contra Personagens que a gente nunca viu, né Quero ver muito usar um robozê contra os outros robozês E... Olha só Vira o zumbinho aqui no meio de todos os zumbinhos E também a ideia A minha ideia principal Era fazer com quatro jogadores aqui Quatro Convidados aqui no gramado de batalha E colocar no nível doidona Eu coloquei no nível fácil Porque A bandeira Eu quero chegar até o final Até a horda infinita Com mais facilidade Mas o legal é fazer um desafio mesmo Fazer Um negócio Bem difícil Com uma galera Aí fica a ideia pra vocês aí E participarem também Eu espero que eu consiga fazer, né Mas a ideia era essa É fazer com a galera E No nível doidona Ai, será que veio a Neck Rosa? Não Veio a Rosa normal O legal é atirar em cabra, né Com zumbis Isso é muita traição Agora vem os piratas Tá tocando uma música estranha Eu não lembro dessa música Se é a música dos piratas Mas tudo bem Olha lá O pirata tomando o gravitacional, velho Quem veio pra ajudar? Oh, aí sim Cura Aí gostei Gostei Sempre bom quando vem cura Tem uns vazinhos Ó, os vazinhos são As plantas mesmo, né Por aí, tio Vai, vai, vai Aê O barril tomando gravidade, velho Que da hora Eu não posso ficar muito longe do girassol, mano Porque esses bichos morrem se você deixar longe, velho Não sei se afasta deles Vou dar uma limpada aqui Eu tenho quase ninguém Muito engraçado A gravidade não pegando as plantas Isso sim Vou pôr um bruto aqui Engenheiros, engenheiros Opa Que droga Tem que chamar o Robozei, hein Tem que chamar o Robozei agora Ai, ai Nossa, que apelação, cara Que apelação Toma Nossa, olha a apelação de Stan, né Tem a paralisação da Rosa A minha Granada de gravidade All-Star Tanques Vai tomar missil Logo de cara Haha Olha os Desecker Nossa senhora Ah, queria explodir em cima deles Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ah, não pegou ninguém Ah Ah Não Vira só, cara Morreu, tá vendo Não tomei conta dele Ele morreu Soldados Eu vou chamar o Robozei Só contra os zumbis Zumbinhos agora Esperar Será que funciona? Hihihi Caramba, mano Vamos ver se o chefão Acaba dando algum bug E se os chefões Também entram Na granada de gravidade Vamos ver Seria épico, mano Outra rosa Como é que rosa Fala que é uma De gelo Ai, 20 de mina Ah, pegou na árvore Meus bonecos tudo morreram Super miolos Meu Deus Eu tô sozinho Imagina isso daqui Doidona Imagina pegar um super miolos Contra um zumbinho Ah, dois girando Gira, gira Cara, muito inusitado isso Vamos lá Segunda onda de super miolos BOOM Ai, vou morrer assim Ae, gira, gira Gira, gira, vampira Aí sim Poderia vir melhor E agora? Quem vem? Zumbinhos Pode chamar os zumbinhos Nossa, fuzilado Fuzilado, velho Ah, é? Calma aí, calma aí Preciso fazer aquela caixa ali, ó Sai, sai, sai Tomei granada, velho Que da hora Nossa, guerra de robôs, velho Que louco Que louco essa guerra de robôs Nossa O zumbinho campeão não tem nem chance Caramba, tá errando tudo Que roubo magrelo aí, mano Difícil de acertar Os mísseis erraram todos nele Cara, que da hora Essa guerra de robôs, mano Agora é A hora dos chefões, né Essa hora que eu devia estar com robôs Zé, mas tudo bem Vamos ver se a gente consegue pelo menos Vamos matando ameaças por ameaças Aqui, quem tá mais perto Cara, eu jurei que eu ia explodir Ai, ai Vai Não, não pega Ele vai me cruzir lá Ó, suguei uma boa vida, hein Cara, eu preciso de cura Não sei se eu vou ficar vivo Vazinho salva a vida Ai, velho Nossa, aí ferrou Aí ferrou que ele me expulsa Ai, ai, ai Cadê meu robô Zé? Boa Caramba, o DPS do DPS do zumbi é muito alto Se você acerta tudo Aqui, né Na bandeira de poder, lógico Ai, me congelou Não, sai, sai Vai que ele vai querer girar Eu também giro, ó Aê, chefões derrotados Agora é aquela ordem infinita Vou chamar o robô Zé só pra finalizar Não vou tentar ficar me curando muito Sai Queria que pegasse a granada gravitacional no chefão, cara Nossa senhora Consegui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Que é qual contra o robô Zé? Vamos ver se é bom Ai, deram uns na parede ali, velho Vou roubar o devorador da casa Nossa, fuzilado, velho Opa, aí sim Esse que eu queria Nossa, eu errei O míssil foi muito lento, cara Tomou Fuzilado Nossa, o robô Zé é muito forte, velho Que isso Olha só, mano Um aquecimento já dá conta, velho O difícil é sustentar com... Sem do zumbinho, né Imagina uma doidona Tem que ter muita cura Nossa senhora Uma loucura de mísseis acaba, mano Pô, cara Dá mil de dano fácil Ai, esse negócio é muito chato, velho Olha isso, velho O robô Zé gravitacionado Toma, soldado Ah, agora eu morro Porque assim, meu A inteligência artificial não erra a tira É porque no fácil, mano Eles tiram muito pouco dano Pouquíssimo Ai, dá para conseguir completar uma horda aqui dentro Nossa senhora Aí não tem... Não tem bandeira do poder que suporte isso Eu acho que eu vou perder o efeito do glitch Até é legal a gente ver isso daí Eu vou pôr para renascer Vamos ver Ah, continuei Caramba, legal que dá para continuar Então se... Ah, não, ó Tá vendo? Aí o efeito se desfaz Eu volto a ser uma planta Então é isso, galera Esse foi o zumbinho traidor, cara Se der certo Eu começo uma minissérie aí no canal Com essa brincadeira A gente vai testar bastante coisa Eu estava há muito tempo testando Tentando fazer Só que como eles tinham removido Ficou um pouco mais difícil Mas eu acho que eu descobri um jeito Eu não, né? Eu acho que eu encontrei um jeito O cara fazendo E parece que dá certo Mas não é fácil Agora eu estou como o zumbinho mesmo Então é isso aí Eu espero que você tenha gostado Dessa brincadeira Se gostou, não esquece Deixe o seu joinha aí Deixe o seu like no vídeo É sempre bom para ajudar o canal Beleza, galera? Sempre ajude o canal com o seu joinha E comentando o que você achou também Tá bom? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho